E aí, meu povo do canal Lodge Free Fire, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o Vini. Fala, minha tropinha, sua avó? Merini. Oi, gente. E o Will. Fala, tropa. Hoje, gente, a gente vai ser os coach, as coaches, né, deles. Vamos ensinar tudo que a gente sabe pra eles. Eles vão passar todas as novidades do novo método Free Fire. Vai ser a que você tá agachando? Sim, claro, com certeza. Então acompanha aí esse vídeo e já deixa o seu like. Não deixa pra deixar o like no final. Porque é certo que vai estar bom, é certo. Com certeza vai estar bom. Então acompanha aí a gente. Pois é, bora lá ensinar eles a gente. E já deixa o seu comentário também. Um beijo. Levar a nós pro boiá, hein? Só bora. Sua batalha, seu estilo. Ó, a gente tá em cima de shipyard, hein? Galera, então, acaba com elas e a gente cai aonde? O que você acha, Merini? Bora, bora shipyard. Shipyard, então, Willi. Bora voar. Pô, nós nem conhece aqui, né? Isso aí que é difícil. Não é isso, cara. Não caiu aqui. Ó, tem cara com nós aí, tem cara com nós. É separado? É isso que ela falou, cai separado, ela falou? É, é. Mas é que ela não sabia que tinha cara com nós. É que ela não sabia que tinha cara com nós. Não, vocês têm que cair junto, Dudu. É, não juntos. Vai ficar pra cá, eu já tô aqui em cima. Eu não caí junto, mas... Tem um já aqui embaixo da mesma plataforma, hein? Tá indo aí, tô indo aí. Tá marcadinho. Caraca, eu achei que ele foi pra cima de mim. Aí o outro do seu lado, do seu lado, do seu lado. Servizão, servizão. Eu acho que tá do seu lado, mãe. Não tenho certeza. Só de corte. Tá lá embaixo, ó. Marcadinho que tá metendo peça. Ah, atrás do... Caraca, morre nunca, velho. Pelo amor de Deus. Eu peguei colete e capa. Vina, eu só queria achar uma arma melhor. Vou procurar uma arma no meio dela, velho. É, boné. Tô só de corte. Anda comigo aqui pelo meio. Ó, o cara no meio, ó. Marquei ele. Ó, tu cara que não me sirve. Já me viu. Vou subir pra te ajudar. E tá onde, meus containers? Tá na casa... Caraca, velho. Tá na casa do Godz também. Tá, tá nos containers. Deixa eu ajudar pro cara da casa do Godz. Tô limando, tô limando. Caraca, o corte bateu 28 no peito, que isso? Os caras que tão bonzinhos, eles vão dar mole não. Tô subindo, viu? Passou pro container azul, pra direita. Bora pro container. Passou pro container aqui, pra gente lutear. Deixa eu tentar derrubar mais perto. A forma é doido pra cair pra mim, não dá jeito. Aí, avançou no branco aqui. Ele tá doido pra morrer, velho. Se você flanqueia, ele vai morrer, velho. Dei cá pra um marcado ali. Ele tem marcado ali. Boa, agora flanqueia pela direita aí. Tá vendo que você lembrou que na minha frente empilhado? Vou dar toda a minha cara pra ele. Aí, ele abriu. Abriu pra você. Põe na sua direção aí. Dei cá pra 159. Morreu. Tiro? Boa. Marcar um monte de tiro. Esse é que é o profissional. Melhor essa calma. Esse é que é o profissional. Um monte de tiro. Sabe que não fala assim? Tem a rabid pra rotacionar. É verdade, né? Coach, você pode falar armas que eu posso, que eu devo jogar também, já que tem que falar tudo. Essa mag-7 você fica, mas joga com a SMG aí com a mag-7 pra jogar roxadão. SMG? É. Qual SMG? Quando você encontrar o MP5, é uma 1, que tu usa. Tá. O que é o restante do momento. Ah, tá. Tá. E aí, vamos pra onde, Coach? Vamos pra onde, Coach? Abre o mapa aí, por favor. Já peguei. Vou pegar o aqui. Ah, onde, Coach? Vai na área azul ali, vê se tem gente indo pegar o resto. Beleza. Nossa, acima da casa do gol. É só colocar pra cima e ir reto, né? É. Vamos lançar aqui na casinha, então. Boa. Será que deve ter algum que conseguiu? Tem, tem, tem cara, tem cara. Cara, que essa pnobeta que não tira nada de dano. O cara tá de costa pra mim, só que não dá cara. Tem um cara com você e tem um cara com... Tentei, matei, matei ali. Boa. Tem mais que embaixo comigo, tem mais que comigo. Matei o seu. Beleza, beleza. Eu vi que tinha um cara com você aí, toma cuidado. É, agora onde você... Eu sei que ele tem mais que meja melhor. Opa, baubau aqui, filho. Ah, não posso pegar a baubau? Não, fica de Meg7. Você é bom de Meg7 também. Tipo assim, eu tô todo pra ruxar esse cara, mas eu não vou arriscar perder a partida, tá ligado? Mas eu tô doido. Quase ruxando. Calma, abaco, calma. Quase querendo ruxar ele aqui. Seu que se espere, vai descer. Eu ouvi o passe dele, só que sumiu o passe dele. Eu tô correndo pra ir, só que eu não sei onde é que ele está também, não. Ruxa junto. Eu não uso esse lançador aí, não? Acho que não, né? Não, não, ele tava aqui embaixo. Eu já uso, ele já tava pro alto. Tô, cheguei aqui contigo. Pode descer. Vou descer. Não bota a cara de vez, não. Sim, senhorita. Foi mal. Arrasou, muito boa a observação, Luiz. O cara sumiu, velho. Olha aí. E dois campanéis, dois campanéis de baobol. Boa, parabéns. Obrigado, porra. Muito bom, muito bom. Foi seu trem, foi seu dever. E aí, onde vamos? Pega esse lançador aí do jeito que ele tá e voa. Caraca. Como é o nome daquele que eu esqueci? Pique. Pique, bora pra Pique. Beleza. Pique, bora pra Pique. Pique sempre bem, sim. Ah, tá fora? Vai abrir aí o mapa. Clock Tower. Bora, bora. Clock Tower, tá. Pô, eu queria ter achado uma bait lá naquela área azul. Mas tu não ia pegar, moleque. Caraca! O coach, o coach de vez de me ajudar, que é me ferrar, velho? Que isso? Não, você aprenda a jogar com todas as armas. Você acostume. É, e a Barret não, a Barret não mudou, não, né? A Barret não mudou, não, né? Eu não tenho que melhorar com a Barret não, né? Com o delay que ela tem, né, coach? Né, coach? Beleza, coach? Meta? É um SMG 1x12. Ah, é? Com certeza. Ó, a esquerda tem gel, Will. Ah, não. Tô vendo, sentindo esse cara. Aí, tem cara aí. Consegue atirar? Eu tô sem arma de longa. Vai, vai, vai. Tô sem arma de longa. Ah, não. Eu tô o rei da panela, velho. Que isso? Fica com a panela, Will. Boa. Peito. Ó, tem dois na esquerda. Vindo pra cá. Dois na esquerda, vindo pra cá. Já matou o cara. Era só. Tá indo lá do T.A., eu tô indo pra cima dele. Tem na minha esquerda também. Tá tomando. Lá do muro também. Marcado um. Tem dois. Cuidado. Tem dois. Tá sozinho, Will. Tá sozinho. Tô ligado. Ó, vai quebrar o gel. Ah, que isso, velho. Como é que não morreu? Cuidado, que tem um dentro da casa. Vou tentar te salvar. Ó, o que... O que dei tão vindo, ele deu muita... Tá muito miado. Tá muito miado. Tá aí. Dá um gelo. Embaixo. Aí, ó. Tô sem gelo. Aí, deve ter ido lá, velho. Já deu capa. Eita, tô olhando muito rude. Boa. Ó, tem outro. Não, fecha a mochila. Aqui tem outro cara ali. Eu sei que tem. Pra ver quantos moedos eu tenho 600. Dá pra comprar o Will. Ai, eu vou arriscar, velho. Vai dar tudo certo. Calma. Corre. Eu tenho 600 moedos. Se eu chegar lá, vai dar... Ah, só falta dungeon. Mas dungeon, você sabe... Então, olha ali. Coisa linda. O dungeon vai dar certo. Poxa, eu já matei esse cara. Ele reviveu. Quero uma... Ah, drinda, meu amor. O cara lá desarrasou. Vê, eu tô muito os cá, pessoal. Quem que é essa sense aí? Eu tô vendendo, velho. Tô vendendo? Ô, coach. Não pode deixar ele vender a sense, não, coach. Tá doido? Beleza. Eu já ia fazer isso mesmo. Mano, imagina o moe na dungeon aqui. Agora caindo, velho. Nossa. Eu ia achar estranho, coach. Não, não tem nem perigo. Já saí da dungeon, já também. Proz, que se cuide, viu com a gente, estamos chegando. Ele que se cuide. Tão aqui comigo e me caçando, velho. Os caras tão aí? Aham. Pode lotear aí de boa e vim pra cá quando você terminar. Ó, ouviu, né, coach? Foi ele que deixou. É o meu pinho, é o coach que manda, né? Eu só opino aí. Ó, tem que ir pra cá também, tá, coach? E aí, coach, eu vou lá com ele ou eu volto com o cara aqui? Vai com eu, vai com eu. Melhor vim. Porque os caras tão aí embaixo. Ô, gente, não sei que eu vou aí. Eu só tô sem gel. Pra ele chegar, pra ele chegar, pra ele chegar. Tem cara comigo, Will. Tá vendo aí, tá vendo aí? Tô sem gel, mano, tô... Começa comigo, Will. Tô aí, tô aí. Vai ficar com a vida ajuda. Já foi, já foi. Boa, avinizão. Tem gel pra nós? Irmão, eu tô com... Dois. Dropão pra Will. Ah, não, 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 não. Da onde? Calma, calma, calma. Vai. Mano, ele ficou um tiro, velho. Não é possível, irmão. Quebra o gelo. Atrás da árvore. Fica atrás da árvore. Não sei onde que está. Olha, Marco, desculpa pela palavra. Não pode falar assim. Tá, a sua direita aí, já. Olha o Pio. Ah, E2, velho. Do Pai Amado. Ele te viu? Acho que não te viu, não. Oxe, com o R7, com certeza ele viu. Aí, boa. Boa. Eu tinha... Eu tinha gel e moeda. Lá no meu loot. E é o melhor? Ah, eu iria. Eu acho que eu tava tirando de cada pino. Meu Deus. Os dois ficam andando lá pra frente retinho, sem fazer nada. Aí, na direita. Na direita aí, Will. Não é esse não. Na direita. Não, mas calma aí. Pera aí. Você sabe como é que é o azar, né? Ah, não. Eu vou ficar nessa dança aí, cara. Ah, Deus. Pera um pouco. Ah, mas relaxa. É tudo aí, velho. Não, e o pior é que eu tenho que ir lá na loja de lugar ainda, não vai dar tempo. Qual é a outra loja que tem? Nossa, lá na escola? Tem na direita também, em Rinan. Melhor ir na de Rinan. Cuidado, pode ser que venha a gente da esquerda. Peguei gel, deixa eu colocar ele na mão. Se não tá nesse, tá no outro. Se não tá nesse, tá no outro. Se não tá nesse, tá no outro. Esse luto é do que ele tava luteando. Ave Maria. Cadê o seu luto? Tô procurando não sei o quê. Esse aqui não tinha moeda, não. É isso aí, é atrás. 1.200 moedas. Achei, achei, achei bom. Eu tenho 11 inalador. Será que eu aguento nesse gás aqui, velho? E aí, Lu? É, vai no inalador. Vamos ver quanto ele aguenta. Quantos inalador você tem? 11. 11. Eu acho que vai dar, você só usou dois para chegar aí. É, na verdade, eu tô usando até errado. Pra manter 80. Aí, agora sim. Só outro que eu vou estar usando a máquina agora, eu não sei pra você. Ó, que descesa, amor. Eita, peste. 2 segundos, corre, Berg. Olha o teu lute, aí vai por cima da clock. Pim, meus mobile, não vai ficar muito triste, porque eu tô dando peito pra matar mesmo. Se eu tentar dar capa, eu não vou conseguir ainda. O importante é matar. O importante é matar mesmo, porque eu gosto de matar de capa. Eu respeito muito a galera do Android que joga bem, velho. Pim, vai nesse lute que eu tava, que eu te falei que tá bom. Ele tá muito, muito bom. Vai aí, vai aí, que você vai ficar fundo, tem gelo, tudo aí. Se você precisar de gelo, eu tenho 23. Eita, essa sim, vai doer, me tirando quatro. Corre, Berg. O que eu posso fazer com você? Eu só tenho um. Ah, dá nada, eu acho. Vai dar certo, vai dar certo. Posso dropar a kit aqui no caminho? Tenho dois. Não, ele tá em cima, ele tá em cima. Eita, agora tá doendo. Já tava. E morreu. Já pra me salvar, Will. Will? Tô, 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 tô. Acho que tu tinha que ter ido pra mim mais cedo. A lojinha da Factory, Will. Pra que que você morreu, velho? Tem um cara aqui, passando na aberta, dentro do Geyser. Eu queria matar ele, eu achei que você ia conseguir sair. Margarita, mano. O cara voltou na lojinha. Tem granada? O cara foi pra lojinha, o cara não é maluco, cara. Eu acho que tem um granada lá no Geyser. Tem, tem, tem. Acho que ele foi salvar o amigo dele. Aham. Eu só brinco. Coitado, mano. Ah, ciumeta. Tu tem moeda, Will? Eu tenho, eu vou lá na de Factory. Mas nesse aqui eu não vou aguentar, eu acho. Acontecei que tem só um kit, um inalador. Acabou, 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 acabou. Eu tô tentando salvar, Will. Mas acho que tá no gás aquela lojinha, hein? Coloca mais vinho de vida, Will. Como assim vinho de vida? Vinho de vida que tu pegou. Peraí, peraí que eu vou... Meu Deus. Mas deixa eu parar lá. Eu tô de balbó, cuidado. É, não vai dar pra salvar, tá no gás, Will. Eu acho que dá tempo de eu ir correndo ali, Will. Tem que matar esse cara, senão não vai botar nenhum. Pois é. Não, não, não. Sai da fumaça. Eita, ele tá tendo a granada. Tem R7, não? Não, não tem mais nada. É, já. Não vai dar pra salvar, Will. Foi mal, meu amor. Eu acho, eu acho. Não, com certeza foi ótimo. Tá, todo mundo aglomerado aí. Sua costa, suas costas. Eu tenho mais kit. Vai ter que levar esse aí. Ah, me deu só a capa. Jogou muito, lolinha. Cara, essa aí ficou no seu pé faz tempo, hein? É uma partida pegada, velho. Tem kit, acabou gel, acabou colete. Mas é isso, então, velho. Obrigado pelas fotos, pelo ensinamento de hoje, né? Agora é o seguinte, tropa. Quem gostou de ver aí as namoradas participando do vídeo, sempre é bom a gente ver gente nova e maravilhosa como elas. Obrigado, né, Vini? Galerinha que sempre acompanha o nosso canal, Loud Free Fire. E é isso, mano. Deixa um likezinho aí, Vini. Deixa um likezinho, acompanha aí. Não deixe de acompanhar o canal. Acompanha aí também os meninos no Instagram. E é nóis. É nóis, obrigada. Meus outros me escutas. E é nóis. E é nóis. Tchau, tchau.